Olá, minhas cozinhas mitinhas. Porra, é? Agora vamos fazer sério. Um, dois, três, e... Olá, minhas cozinhas mitinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Subscrevam, deixam o like. Olá, minhas cozinhas mitinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Subscrevam, comentam, deixam o like. E é isso, né? É. No vídeo, hoje vamos fazer a tag de melhores amigas. Ela vai ler aqui algumas perguntas e... Bora lá começar. Quem é mais alta? Jo. Catilene, hein? Claro, ela tem umas canelas e eu sou bem pequena. Querem ver? Quer dizer, não vai dar para ouvir muito bem, mas olha onde é que eu estou. Olha, olha, olha. Olha onde é que está o meu ombro. Está o meu... Né? Pá, segunda pergunta. Quem é mais fobada? Pá, acho que sou eu mesma. Eu estou sempre com fom, fom, fom. Olha, vais a comer. Por isso que eu estou magra. Mentirosa, mas ela também como bem. Só que tipo, eu quando tenho fome, eu tipo, tranco a cara, né? Eu quero logo... Ah, mas também comes bem. Não. 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 Mentirosa, essa miúda. Mas pronto, vamos a aparecer a pergunta. Quem é mais corajosa a ponto de fazer uma atividade mais radical, aqui? Mais radical? Tipo, saltar no material? Não, eu não. Acho que não. Se fosse antigamente quando eu era criança, eu podia dizer que sim, agora, eu não sei. És tu, não? Eu não. Eu tenho, como é que se diz? Vertigem. Não. Então, é nenhuma das duas. Não. Apesar que eu gosto de ser as novas, mas... E tu? Não, não é? Já. Quarta pergunta. Quem sonha... Quem? Quem tem mais sonhos? Mais sonhos? Acho que são as duas, não é? São as duas. Diferentes, se calhar, mas... Eu sonho mais. Explica-te. Quanto não é engraçado? Não, as duas tem. Sim, ah, podemos dizer que é as duas. É, querido. Bom, vamos... Eu vou falar aqui porque eu, né? Como vocês... Ah, sonhas mais, né? Eu não sei. Por que elas já sonharam? Qual das duas é mais engraçada? Posso dizer aqui que é Katyn. Ela é mais doidinha. Também sou engraçada, mas ela é mais doidinha. E nós juntas, né, Mano? Uhum. É o que é uma loucura. Mais coração. Vocês nem queiram ver, mas... Somos umas doidinhas. Mas é ela ainda. Sim. Eu tenho a memória, mas tipo... Mano, como é de boa? Não lembra das duas coisas? Pode dizer que sou eu, né? Mas nesse momento, não. A Katyn é um bocado mais esquecida, mas... Não, acho muito lenta. Mas eu nesse momento também estou muito lenta, por isso... É pá. Mas pronto. Pode dizer que eu... Depende. Não é? Coisas tipo... Quando fazia na infância, eu lembro, né? Óbvio. Mas é claro. Dizem uma coisa agora, olha... Passado uns dois minutos, esquece. Eu então... Neste momento, posso dizer que as duas estamos muito lentas. Lerdas, menina. Não é lenta, é mais que lenta. Mas sim, posso dizer eu. Quem é mais rica? A mais rica sou eu, claro. O ar de gases e peitos. E o que saúdo. Dá rotos. Porque a minha vida agora é só gases e essas coisas assim. Não é. Mas não somos próprios, na verdade. Quem tem a voz mais linda? Ah, mãe. Claro, dizer o quê? Tenho que falar mais linda. Quem tem... É pá, eu sei. Diz-me tudo. Quem tem a voz mais linda. Acho que tem que ser. Acho que sou eu, querida. Tá bem, posso dizer que és tu. Acá pronto, sim, não faz assim. Acá pronto, tem uma voz assim, dizer. Quanto que é. Tá, próxima pergunta. Quem é mais nove... Hã? Eu estou certo. Noveleira? Quem vê mais novelas? Sim. Não, neste momento, posso dizer que és tu. Eu? Já há um ano que eu não vejo novela. Antes de haver mais, é tipo, fio? Sériis. Sériis? É pá, então é as duas. Vá, nós as duas gostámos de ver, nós não sabemos. Certo. Qual das duas daria um órgão? Doaria um órgão? Acho que é mais tu ou eu. Não sei. Depende. Depende. Sim, depende. Se fosse mesmo necessário. E se fosse, se fosse, se fosse. Mesmo necessário. Iá. Pá, sinceramente. E aquela pessoa que é mesmo importante na tua vida? Sim. Não é família, mas dá aqui um toquezinho. Aí sim. Iá. É hora. Próxima pergunta, vamos lá. Qual das duas tem mais crush? Isso agora. Isso agora. Eu, neste momento, só tenho. Não, tu deves ter crush. Só que, tipo, já, és casada, mas são crush, tu não te descobri que tens crush. Sou casada, sou bem casada. Eu também posso dizer que eu tenho algumas crush, mas eu também sou casada e bem casada. Só falta... O anel. O anel. Olha, eu estou a estudar aqui do anel. Desculpa, não é só. Onde é que está o anel? Ai. Não, vai ficar mesmo. Deixa eu ir em casa. Mentirosa. Deixa eu escolher. Ah, tiraste-a para fazer vida, né? Malandra, essa miúda. Mas, eu espero que eu pergunto. O que é mais inteligente do que tu? Tá, mas eu vou ficar eu, né? Obrigada. É bastante inteligente. É pá, é as duas, mas, já, pode ficar eu. Eu nunca sei qual é das duas, eu fico sempre, ah, não é, tá bem, é as duas. Mas pronto, é escrita, porque eu sou... Fica de limpo. Oh, sabes. Vá, próxima, próxima. Ah, que é mais carinhoso. Pode ser que é as duas, por isso nunca vão me escrever, é que pode. Porque aquela tia é bem querida, é bem querida, carinhosa. Ela gosta de ajudar, eu também, só tipo, em termos de carinho, não sei quem. Boa e mais. Bota gostava de receber carinho. Eu gosto de dar e receber, eu sou muito romântica. Mas pronto, é as duas, já. Quem é mais desportira? Ah, sou eu. Ah, isso não pode dizer que sou eu. Eu ando a fazer desporto, já fiz futsal, ginástica. Eu já fiz handball. Dança, não é que pode dizer que é um desporto, não é? Handball, dança. Também. Futebol. Ah, também jogava muito futebol, talvez. Só não gosto de fólen, porque partiu, não é? Partiu. Partiu-se dos dentes. Partiu-se dos dentes. Para os dentes. Mas sim, sou eu. Qual das vozes viaja mais? Epá, neste momento sou eu. Desde que eu fui para Londres comecei a viajar mais. Antigamente era mais a catia que ia para um sítio. Hoje em dia é mais eu. Mas viajava sozinha, estás a ver? Nem, tu tens coragem. Pissamu. Pissamu? Quem? Ah, já agora, qual foi a tua viaja mais inesquecível até agora? Eu sei que está fora do vídeo, mas... França. França, não é? França. Não sei, para onde tu morras, Marte. Portugal. Portugal não, é Europa. Bom, próxima. Ah, quem? Olha, não estou a ver nada. Quem é mais o quê? Para ser presa. Quem é o quê? Quem é mais provável de ser presa. Pronto, isso. É tu? Essa aqui é uma bandida, pá. Porralha. A minha porralha. Ela fica a roubar chocolates nas lojas, a roubar brincos e essas coisas todas, pá. Andam a roubar umas merdas. Estão a brincar, pessoal. Acho que queriam olhar as duas. Graças a Deus, nunca roubamos nada. Graças a Deus. Epá, não. Mas é o mais provável que é. Não, não roubamos, podemos dizer que já... Não, não roubamos, mas pegamos alguma coisa, não é? Tu o quê? Imagina, quase vais no supermercado e vejo que não pegas uma coisa. Eu não pego, eu não pego. Oh, mas... Já te espigaste, já? Mas não é porque se pode dar mais nada. Eu te espigou sozinha. Vá, pronto. E aí, para onde é que é tu? Eu não pego bom. Quem é mais forajosa de matar alguém? Ah, ninguém. A nossa, tipo, não sei, né? Nunca temos aqueles momentos de rara para saber eu matar. Mas, tipo, de uma pessoa normal, não. Nenhuma de nós, essa pergunta acho que não fez muito sentido. Qual das duas é mais informada? Não sei. Depende do assunto, porque há assuntos que eu tenho interesse, que eu sou mais informada, como tem assuntos que eu sou. Eu sou de FBI. Ah, quando é coisas assim de namorar, não é? Já investigas tudo, não é? Eu tenho que investigar quem não, qual é a mulher que não investiga. Claro, por acaso é verdade. Não, eu não. Não achas. Eu estou fora disso. Que é a mais madrosa. Depende do quê? Assim, no geral, fica estranho, não é? Madrosa tiver esses temas de, por exemplo... Não sei. O que é que eu ia dizer? Eu fiz assim, mas não disse nada. Eu não sei. Depende de coisa. Madrosa. Tipo, uma situação assim, para ver se... Epá, não sei, não sabemos. Não, não sou. Não sou. Não sei, também não sei. Essa pergunta é muito linda. Agora vai haver uma pergunta que é top para ti. Que é mais ciumenta. Olha que tu também és. Não, tu ganhas nada. Somos as duas, mas acho que sou um bocadinho mais, não é? Até na minha sala, ela é ciumenta. Tá bom, vou... Sou eu, sou eu. Pá, pessoal, sou eu, sou eu. Ih, já, já. Já acabou? Olha, foram 30 perguntas, não é? Ah, 20. 20 perguntinhas, não é? Então, gostaste de fazer o vídeo. Ah, é a primeira vez que ela está aqui no meu canal. Eu queria então trazer ela. Poxa, nós ficamos tanto tempo sem nos ver, não é? Longe? Não é? Um mês, vai. A gente viu isso no agosto, não é? Passamos 12 anos juntas e olha... Não, já são 12 anos de amizade, para quem não sabe. Ah, pois é. Veste ficava um verde, mas aqui em Portugal é que ficou mais... Ficamos mais próximos, não é? Porque nós também criámos juntas. Crescemos juntas, não é? Criamos, crescemos, já. Acabou, vendo a primeira vez que eu te vi, Ah, que ela é atrevida. É atrevida. Não gosto dela, é atrevida. Mas depois, quando você me ensinou, logo no primeiro dia foi... Pá, porque eu gosto de pessoas que eu converso logo assim, sai tipo... Tipo, é natural, a gente dá-se bem, não sei o quê. Até hoje estamos juntas, sempre na batalha, já vivemos juntas, já passamos por cenas juntas. Mas, epá... Enfim, são 12 anos de amizade, por isso que nós resolvemos trazer essa tech para vocês. É uma tech diferente, não é? É uma tech diferente. Elas estavam um bocadinho tímidas. Ah, sua vida, eu não quero te levar muito bem, não sei o quê, mas viste? Saíste muito bem, saímos bem, tudo natural, não é? Sabes que eu sou boa. Pronto, estão a ver? Ela é outra convencida. Devia ter a pergunta, quem é mais convencida? Jo. Catlena. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam já de deixar o like, subscrever, comentar, deixar dicas. Se és novo aqui no canal, se resta aqui assim de paraquedas, não sabes como. Já sabes como é que é, não esquece. É só meter o like. Não custa nada, pessoal. Bora lá. E até o próximo vídeo. Vídeo.